Tais noites com você passei E hoje posso estar com outro alguém Mas nada vai fazer mudar Porque eu gosto de lembrar Na primavera venho me encontrar Eu beijei outros lábios pensando em ti Mas eles não podiam me completar Pois só os seus conseguem ter Razão pra eu viver Não haverá alguém como você E eu Mas nada vai fazer mudar Porque eu gosto de lembrar Na primavera venho me encontrar Eu posso até sonhar Se for voltar Pensar que esse dia vai chegar A realidade é outro Eu sei Você não quis ficar Não haverá alguém como você E eu Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E aí E aí Lá, 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 lá